Jefinho está feliz por voltar ao Botafogo, e foi isso que ele disse durante a pré-temporada do time em Itu. A expectativa está bem alta, não só para os torcedores, mas para a gente também que joga, voltar a jogar uma competição internacional é muito bom para a gente e para o clube também, e a gente vai dar o máximo também para poder conquistar grandes coisas, e falar também um pouquinho do Carioca, que é o campeonato que eu sempre disputei, e estou muito ansioso para poder disputar por um outro clube, que é o Botafogo. Eu já estava feliz com a sondagem, e fiquei mais feliz ainda que os torcedores deixaram minha rede social pedindo para eu voltar, volta Jeff, volta Jeff, e isso superou as minhas expectativas que eu tinha de voltar, e voltei maior por confiar na torcida e a torcida confiar em mim também. Estou muito feliz e só tenho a agradecer a vocês e meus torcedores. Ah, isso para mim é importante, né, conhecer novos gestos de trabalho, e o Thiago é um treinador muito firme, ele não deixa ninguém ficar parado, ele quer movimentação o tempo inteiro, e é treino forte o tempo inteiro, e isso também é bom para a gente, para ele é ótimo, para a gente é bom que a gente fique mais condicionado, e estou muito feliz em estar fazendo parte da comissão dele, e espero que ele esteja feliz também que eu esteja aqui. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.